E vem aí mais uma semana da fisioterapia na Unify. O curso está completando 14 anos, são 160 alunos atendidos atualmente. A gente lembra que todos os cursos da área de saúde estão convidados a participar, além, é claro, e naturalmente, do pessoal da fisioterapia. Tem novidade para essa jornada de fisioterapia. A gente falou com a coordenadora do curso e veja só o que a Anitta tem a dizer para a gente. Anitta, o que a gente vai ter nessa jornada de fisioterapia agora? Bem, a jornada de 2014 traz algumas novidades. Nós vamos receber a presença de um médico, o doutor Charles Yamaguchi, fazendo o lançamento do livro. A convite do doutor Reinaldo Biscaro, que é nosso docente do curso de medicina, trazendo para os alunos de fisioterapia um pouquinho do que o fisioterapeuta pode estar inserido em procedimentos estéticos minimamente invasivos. E temos a presença de vários fisioterapeutas que estão atuando no mercado de trabalho, muito bem colocados aí no mercado, se destacando, para trazer novidades para os nossos alunos. E uma das novidades é um ônibus que vai estar vindo aqui com uma clínica ambulante, um trabalho itinerante desse fisioterapeuta. Como é que vai ser isso? Sim, na verdade, nós vamos trazer para os alunos conhecerem essa fisioterapia itinerante. Então, a convite do professor Leonardo, do curso de fisioterapia, e da professora Vanessa, que estiveram à frente da organização da jornada de 2014, nós vamos receber esse fisioterapeuta com esse ônibus, onde ele realiza atendimentos de fisioterapia. Ele montou uma clínica de fisioterapia dentro do ônibus, e é uma proposta muito interessante para os nossos alunos conhecerem. Só para encerrar, então, quando vai acontecer a semana de físio e ela é aberta para quem? A jornada de físio de 2014 é aberta para alunos e ex-alunos da Unify e profissionais da nossa cidade que estejam interessados em participar. Acontece na próxima segunda e terça, 13 e 14 de outubro. E na quarta-feira, que é no dia 15 de outubro, nós vamos fazer uma confraternização com alunos e ex-alunos e professores do curso de fisioterapia, onde eu convido todos os ex-alunos que muitas vezes não estão aqui conosco no dia a dia, mas que nós gostaríamos de compartilhar esse momento. Então, vamos lá.